Uma cantora que vem fazendo sucesso muito grande, tem um estilo muito especial. Um estilo inconfundível, realmente. Eu a conheci no projeto Emoções Sertanejas, a conheci pessoalmente. E além de tudo, ela é linda. E é maravilhosa, aquilo que ela faz. Paula Fernandes, Paulinha Fernandes. Fazer esse trabalho com vocês, me dá uma paz interior imensurável, mesmo que seja de forma virtual. Boa noite, Brasil! Boa noite, Roberto. Agora não é tanto. Paulinha, prazer ter você. O meu coração custou No dia que eu te vi Eu te amo Eu te adoro Meu amor Depois meu viver porinho Porque para mim sorriu quem eu amo Quem eu adoro Meu amor Eu tô terrível Eu tô terrível É bom parar E desse jeito Me provocar Você não sabe De onde eu venho O que eu sou E o que tenho Eu sou terrível Eu sou terrível Vou lhe dizer Que põe o medo Pra derreter Da noite que andar ao meu lado Vai ver que eu não vejo Aprestado Minha caramba Eu sou terrível Eu sou terrível Eu sou terrível Por você, meu bem Até lhe encontrar Até lhe encontrar Mas se você pensar O que eu sou terrível E o meu amor Também Tudo isso que você Me ouve inventar 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 Na paz do seu sorriso Meus sonhos te realizo E te vejo feliz Na paz do seu sorriso Meus sonhos te realizo E te vejo feliz E na ânsia mais louca No céu da sua boca No alto as estrelas que dizem Meu bem Que a vida é isso Que eu vivo por isso E você me dá Me dá Ciúme, ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Se você Demora Mais um pouco Eu fico louca Esperando por você E digo que não me preocupa Procuro uma desculpa Mas que todo mundo vê Que é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Mas é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você O que é que você tem? Conta pra mim Não quero ver você Eu faço A felicidade Até existe Olha aqui Fecha atenção Essa é a nossa extensão Vou cantar seja onde for Para nunca esquecer O nosso amor Nosso amor Meia bem Foi poder A razão E o porquê E nascer Essa canção Assim Pois você é o amor Que existe Em mim Você fazia E me deixou Nunca mais Você mudou Pra me tirar Da sua lição E até você Se voltar Meu bem Eu vou cantar Essa é a nossa Canção Nossa canção Foi um prazer imenso Faz prazer esse trabalho